E aí gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, hoje eu não estou atrasada, estamos abrindo hoje, abrindo caixa, estou um pouquinho mais enrolada, é mais desconcedente, vamos fazer abrindo caixa do vitrine 1, semana 2, chegou hoje essa caixinha, pouco tempo, e vamos fazer logo, ansiosa para fazer logo para vocês, porque a turma já estava vindo e pegando, já tem algumas coisas aqui que as meninas já vieram pegar, eu vou gravar logo. E a semana passada, a primeira semana, aconteceu o imprevisto, fizemos o videozinho, ficou show, só que deu pano no celular e eu perdi todo o vídeo gente, desculpem aí, mas vamos continuar agora, vamos lá ter mais delongas, Não sei nem por onde começar com tanta coisa linda gente, nessa segunda semana, Tapoe enlouqueceu, trouxe muita coisa maravilhosa para a gente, vamos começar por aqui. A nossa laranjinha, olha só que coisa mais fofa, ela tem um glitterzinho, dá para a criançada levar a laranjinha para a escola, sem perigo nenhum, que não vai abrir, é perfeita. Olha só, olha só o glitterzinho dela, amei, muito fofa, de verdade, fofíssima. Mamãe de papais, está chegando aí as aulas, já vamos fazer as encomendas. Foram duas, minha própria entrega, vou colocar aqui na caixa. Uma crystal wave, aquela que vai ao micro-ondas, lembrando que tem que levantar a válvula, essa é de 2 litros, se não me engano, 2 litros. Perfeita, ela tem aqui esses pezinhos, não sei se está dando para vocês pegarem, que é para a passagem do ar circular melhor, quando ela estiver no micro-ondas. Sem falar na beleza, né gente, tem uma peça maravilhinda, eu amo. Foi uma peça só. Peguei duas pavatedeiras. Se eu soubesse que vinha essa cor linda, eu tinha pego mais, eu amo essa cor. Olha só que fofíssima. Uma cor bem linda. Para quem não sabe, esse buraquinho aqui, Para você que não sabia, ficar se perguntando, mas para quem é o buraquinho? Para passar a massa, quando estiver batendo naquele bolo. E também, isso aqui é a medida certa de uma pessoa comer o macarrão. Vou fazer o macarrão, coloco aqui a medida certinha. Olha só que ideia. Peguei só dois. E temos Nutrimadix, que eu peguei dois, dois pequezinhos. Você compraria um e ganharia outro. Olha só, gente. Dois eu já entreguei. Por que um tempo, quando essa vez já levou. Esse aqui eu não vou abrir, né gente, porque vai para pronta entrega. Mas ele tem um bronzeado, você passa ele. Ele tem um cheiro gostoso, só para ele ficar macia. E detalhe, vai ficar bronzeada, a cor do verão. Chique é ele, viu? Quando eu pegar outro, porque eu fiz o meu pedido de um para mim. Eu vou estar demonstrando para vocês. Mas vale super a pena. Aí vamos para os necos. E é que é uma coisa que vende super rápido. 310 ml nessa cor mint. Estava na oferta da hora, se eu não me engano. Bico flip top. Ó, fechou. Não tem perigo nenhum de vazar. Pode colocar na mochila da criança, na sacolinha para ir no shopping. Porque eu sempre carrego dos meus meninos e nunca derramou. Ó, tampa super bem. Flip top. Não pode ir ao congelador, não pode congelar. Nem produto com gás. Beleza? Peguei bastante. Pronta a entrega. Peguei as duas aqui. 500 ml nessa cor. Show! Olha só que cor mais linda. Bem verão. Turma linda. Eu amo essa cor. Foram quatro. Não parou não. Agora vamos nas pretinhas. Que é um preto Cosmo. Essa foi o preto de black. Black é preto, né? Não é um preto fechado. Aquele pretinho que é translúcido, ó. Precisa pra vocês pegarem daí a transparência. Vai dar pra estar visualizando a água. Ó, também flip top. 310 ml. Mulecadinha tá levando pra escola. Peguei duas, três, quatro, cinco. E esse aqui é da minha amiga Roseane. Chegou pro Rose. Foi uma super promoção. Que ia aparecer na oferta da hora, gente. É o de um litro. Olha a lindeza aqui. Olha que ficou mais linda. Que amarelão com o verde tá show de bola. Bem verão. Aí compraria duas e ganharia uma. Ficaria com três. Olha que maravilha. Tá com o Rose. Veio pra arrebentar a boca do balão de verdade. Ainda pra molecadinha. Bebezinho. O super peira. Olha a coisa mais fofa. Já parece uma peira de verdade, né? Abre super fácil. Bem fundinho. Dá pra tá colocando aqui a peira. E tá carregando sem perigo de machucar. Vai chegar perfeito. Duas toperuvas. Um verde que eu tava sem nenhum no meu estoque. Lindo, lindo de verdade. Tem a cor. Ele veio em duas cores. Tem essa corzinha verde e tem a corzinha de uva. Mas eu peguei agora do verde. Show, né, gente? Chique. Prático. Recomendo pras mamães. E agora vamos para aqui primeiro. Foram três. Corta dez dez, gente. Essa fofura aqui. Que teve uma venda maravilhosa. Também um produto, olha só, coisa mais linda. Sua pia vai ficar muito mais chique, não é verdade? Tem os desenhinhos. E o nome. Fácil de abrir. Ó, só retirou o anel. Tira essa parte aqui pra tá higienizando. Lavou, encaixou tudo perfeitinho. Pronto pro uso de novo. Eu vi que essa peça também dá pra adaptar pra fazer outra funcionalidade com ela, gente. Trocando esse daqui, colocando esse com esse, eu vi que se formou um porta-treco. Eu amei. Depois eu vou estar demonstrando pra vocês em outro vídeo. Que eu achei uma ideia muito boa. E vamos mais pra cá agora. Foi um pequizinho. Do aqui tem cheiro verde. Ó, que fofo. Aqui tem cheiro verde. Perfeito. Eu tava esperando essa peça já fazia um tempo. Ele é um jeitorzinho de 400ml. Uma peça que é feita, apropriada pra quê? Pra freezer, congelamento. Ó, linha freezer. Aqui você vai estar colocando seu cheiro verde. Assim, você chegou da feira, lavou direitinho, higienizou, secou, seu cheiro verde picou. Guardou aqui, ó. Vai durar décadas. Não dura mais que a gente vai usar, hein? Eu vou estar preparando o meu. Eu gosto de bater o meu. Cheiro verde, coentro, alho, trituro. E coloca aqui. É uma ideia pra aquelas pessoas super práticas. Em vez de estar fazendo todos os dias, eu faço no pessoal. Já congelo. Super prático. E fica o mesmo sabor. Não altera o sabor, gente. Eu amo. Então, copeczinho, se vocês quiserem, que vai interesse em estar encomendando, só falar comigo, que eu vou estar colocando pra vocês, que tá na promoção, viu? Ele tá... Tem três... Deixa eu achar aqui pra estar mostrando. São três... Como que eu falo? Três preços diferentes. Se você comprar um, é 36 reais. Se você pegar dois, sai por 23 cada um. E se pegar o pack, que é os quatro, fica por 19 reais cada um, ó. Beleza? Veio essa aqui da minha amiga Betânia. E o cheiro verde aqui, ó. Delicioso. Amo o cheiro verde. No meu caso aqui é quente, porque aqui a gente não vê a salsa. Lindo, né? Lindo de se ver. E tá acabando. Agora vamos pra linha Picnic Line. Essa coisa fofa aqui que eu amo. Inclusive, esse aqui é o meu. Esse aqui é encomenda. Esse aqui é de 250 ml. Vamos tá abrindo. Essas coisinhas pequenininhas eu amo, gente. Esse aqui foram quatro. Todos encomenda. Mas ainda dá tempo que você está pedindo. Porque ele tá no vitrine. E essa coisa fofíssima aqui nessa coturmalina de 1.5. Aí, aí você fala ali, pra que tanto do potinho? Já vieram me perguntar. Aí, gente, você vai sair, quer levar pequenas poções. E não quer misturar tudo, né? Pra não ficar... Eu não gosto de misturar. Coloco tudo nos potinhos. Eu saio muito com as minhas crianças pra terapia. Médico. Aí, eu coloco aqui. Uma poçãozinha. Outra poçãozinha. E vai. Fica tudo muito bem organizadinho, né? Gostaram da dica? Eu amo. E aqui tem outra peça que você vai encaixando. E aqui tem o... Encaixar a alcinha, tá vendo? Fica uma em cima da outra. Fofíssimo. Prático. Vamos lá, pra não demorar muito esse vídeo. Dois toques. Mádico de 500ml. Essa cor. Amarelo. No caso, foram três, né? Que foi um kit. De dois separados. Foi pra cliente separado. Olha só. Vamos abrir. Apoiou aqui. E, ó. Abre. Pra passar um carro aí, gente. 550ml. Olha só que fofo. Gente, essa é uma peça que vai à mesa. E à geladeira. Não vai freezer, não vai micro-ondas. Ó. Apoiou. Fechou. Apoiou aqui. Puxou. Abriu. Super fácil. Muito prático, ó. Amo. Aí, esse packzinho. 1.3. Olha que cor mais linda. Olha o detalhe dessa peça. Fazia tempos que ela não vinha. Agora ela apareceu de novo. Minha cliente já tava de olho nela. Pediu. Não demorou. Não demorou. Uma de 2,5. Fofíssima. Essa cor de abóbora. E essa cor aqui é azul. Que seria de 4 litros. 4.3. Olha essa coisa mais fofa, gente. Chique é ele. Ó. Fofíssima. Esse pack maravilhindo. Vamos para cá. Esses dois. Também ofertas. Esses fubá. R$32,00, se eu não me engano. Gente, eu nem fiz. Eu vou leando que eu fiquei com medo do celular. Da pau de novo. Cadê ele? Nossa, o fubá. Tá por aqui. R$32,00. Olha que preço imperdível. De R$56,00, R$41,00. E agora R$32,00. Gente, vamos aproveitar essa promoção. Que está maravilhinda. O bar. Fugiu da memória. Bistrô. Foram dois bistrôs. A minha amiga Léo. E foram dois bebês. Olha só que coisa linda. Eles são de... 1.2. Foram três. Show. Esse vitrine também está imperdível. Uma tentação. De verdade. E agora, gente. Eu peguei quatro peques. Para estar recrutando. Esse mês agora eu vou recrutar muito. Eu vou fazer o poleando. Eu preferi o vitrine 2. Chique. E vamos agora para a parte que nós, líderes e consultoras, ama. Que seria os brindes da semana. Os béas antecipados. E essa pô é... Fechou de badóque. Olha só. Que coisa mais linda, minha gente. A gente conseguiu, conquistou o béa antecipado. Olha só. Que coisa mais linda. Quem não ama uma coisa dessa? E mais... Essa tigela. Design. De quantos litros? Três litros, se não me engano. Três litros e meio. Três litros e meio. E mais uma pequenininha de 450ml. Olha só. Que coisa mais linda. Gente do céu. Isso é uma riqueza. Que nem disse meu amigo Cristiano. Policarbonato. Gente, isso aqui é policarbonato. Quem não ama o policarbonato? Olha só. Que coisa mais linda. Olha o design da peça. Chique. Maravilhinho. Gente, eu tô aqui babando. Ontem eu tava vendo o vídeo da minha amiga. E tava babando. Olha só. Que coisa mais linda. Foi o vídeo de Cici Tapoé. Cici, chegou a minha. Cici. Olha só. Coisa mais linda. Chega pra tu, Cici. E essa peça aqui. Gente do céu. Olha o tamanho. Policarbonato. Vai ao freezer. Vai ao micro-ondas. E vai à mesa com toda a beleza e requinte. Ela é de 5.5, gente. Enorme, né? De 3 litros não. É de 5. Maior ainda do que eu esperava. Não vou só fazer uma aqui. Essa riqueza. Olha só. Amei, Tapoé. Chique de doer. E mais essa chiqueza aqui, que foi o brinde da anfitriã, presente da anfitriã. Eu consegui o nível 3. Eu consegui o outro e vendi. E veio também. Olha só. Gente do céu. É muita chiqueza. Olha que copos. Maravilhinho. Esse aqui eu confesso que eu não vou ter coragem de vender. Gente, me perdoe. Mas eu sou louca por esses copos em policarbonato. Tá muito lindo de verdade. Vamos ver quantos ml. 290 ml. Olha só. Chique. Uma riqueza. Não quebra. A molecada pode derrubar no chão. Que não vai quebrar. Por isso que eu amo policarbonato. E amo Tapoé. Que nem diz minha amiguinha Júlia. Seira, Júlia. Júlia é minha amiguinha, gente. É filha de uma cliente minha. De Sheila. Ela diz, Linha, eu amo Tapoé. O Zap pequenininho já é apaixonado por Tapoé. Olha, gente. Esse de pra pão. Fui até o nome agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É o Smart Porta Pão. Eu já garanti o meu. Agora esse aqui vai pra... Os clientes que tiver interesse. Chama aí no meu Zap. Olha só. Como é grande. Ela tem esses furinhos aqui. Que eu esqueci o nome agora. Enfim. Ela é toda elaborada. Pra o seu pão ter mais durabilidade. Com certeza. Vem esses... Como chama? Essas borrachinhas aqui. Ó. As borrachinhas. Pra tá colocando aqui nos pezinhos. As borrachinhas meio... Tudo fofinho. Vou colocar aqui pra não perder. Esse aqui. Seria a tampa. Dá pra ter uma bandeja. Olha só. Chiqueza. Pra servir uma água. Pra servir um cafezinho. Não tem a bandeja? Vai lá. Pega a sua tampa. E já tem uma bandeja. Super amei. Também veio. Mesmo quinto que eu apresentava. Fiquei triângulo 3. Consegui. Graças a Deus. Olha só. Coisa linda. A mantegueira. Mesma cor. A cor tá show de bola. A poe foi show de badoque. O prato. Como chama? Próximo. Peguei também. No mesmo kitzinho. Uns 4. Gente. Eu também sou louca por esses pratos. Quando vem uma cor diferente. Eu pego logo. E confesso. Que dá uma dor no meu coração. Quando eu vejo as minhas crianças. Cortando carne aqui dentro. Falo. Jesus. A briga aqui em casa. Pra não estragar, né? E também esse porta-suco de 1 litro. Olha só a coisa mais linda. Essa cor tá show. Tampa muito bem. Guarda-suco. Lindo, lindo, lindo. De verdade. Então esse aqui. E as xícaras, né gente? Foram as 4 xícaras. De 180 ml. Policarbonato. Chegou aquele. Aquela sua visitinha chique, né? Você vai lá. Na sua garrafa de café. Chique da Tapaoé também. Fez aquela mesa bem fofa. E serve aqui na sua xícara linda. Olha só gente. Policarbonato. É muito linda. Amei. Então esse aqui. Foi o nosso. Presente da anfitriã. Anfitriã nível 3. E mais essa queijeira. Eu nem sei se eu já falei dela ou não. Mas marca queijeira grande. Gente do céu. Olha só. Ela tem esse. Esse design aqui. Que é um de buraquinho. Que termina não. É um buraquinho. É uma película. Que é com descontro. Pra não levar o cheiro do queijo pra sua geladeira. E nem o cheiro da sua geladeira pra seu queijo. Olha só. Coisa fofa. Fofíssima. Enorme ela. Aqui dá pra você colocar também. Não tem queijo. Porque já acabou. Fez aquele bolinho. Colocou aqui o bolo. Também vai ficar super chique. Sua mesa vai ficar com aquele toque. Um grande final. Super amei. Gente do céu da apaixonada. Show de bola. De verdade. Esse aqui foi o nosso presente da anfitriã nível 3. E o nosso bem antecipado. Que eu já mostrei pra vocês no começo. Essa coisa aqui. Linda. Nessa cor aqui. Maravilhosa. Amei. Que eu amo esse tom. Se dá pra ver aqui no meu armário atrás. Que é tudo vermelho agora. Pois é. Tapoé. Me surpreendendo a cada. A cada campanha. De verdade. Olha só. Quanta coisa linda. Continue assim. Tapoé. Que eu tô amando. Mas vocês também. Né menina. Então gente. Deixa aqui no comentário. Se vocês gostaram. Deixa aquele like. Não puxa nada de graça. Se inscreve. Deixa aquele like. Comenta embaixo. Se gostou. Se não gostou. Por que não gostou. Que eu vou tá comentando. E vem receitinha por aí. Viu gente. Se o celular não der pane de novo. Tchau tchau. Até a próxima. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Bye bye. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto